Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Victoria 2 aqui no canal do Wacky, mais prazer de vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, e no último episódio, nós encerramos o episódio, né, com a declaração de guerra dos Estados Unidos pra adquirir os Corens do Novo México, que em particular é essa região aqui, né. Galera, eu tentei analisar o máximo possível aqui, o que que daria pra ser feito e tudo mais. Mas, sinceramente, galera, sinceramente, I don't know, viu, I don't know. Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem algum país me influenciando, mas eu realmente acho que nenhum. Eu realmente acho que nenhum. Do seu estilo em relação a mim, ok? Todo mundo é neutro. A Espanha, ela tá sendo cordial, isso é interessante, a Espanha tá aumentando um certo relacionamento aqui comigo. Isso é interessante, aumentar ainda mais a relação com ele, então. Não que isso aqui vá fazer alguma diferença, galera. Eu, sinceramente, acho que nessa guerra aqui, galera, antes que fique pior, pra ser muito sincero, propus, adquire aí, e é isso. Pronto, ok? Resolhe disso. Simplesmente é o que é e pronto. Pronto, entregamos, né, o Novo México tá lá. Nós até descobrimos alguma coisa aqui e tá ótimo, né. Felizmente isso vai derrubar nosso ranking aqui, mas, enfim, galera, é o que é, né. Não dá pra inventar, essa é a grande verdade. Vamos aumentar essa fábrica aqui também, que já tá dando uma grana. Vou aumentar ela e eu vou tentar, galera, começar a ir baixando os tributos aqui, ó. As tarifas, tá. Eu quero continuar positivo, a gente precisa continuar aumentando, né, crescendo o nosso patrimônio aqui, que tá alocado. Mas eu vou tentar ir fazendo aquilo ali. Tem alguns lugares aqui que tem alguns craftsmen desempregados, não, né. Todos os craftsmen estão empregados, ok. Menos bom. E eu poderia estar investindo nessa fábrica aqui, mas deixa os capitalistas abrirem aí, eles que se virem com essas fábricas, né, galera. Por enquanto a gente tá subsidiando algumas coisas aqui, por enquanto tá tranquilo. Vamos continuar, cara. O pior é que isso aqui, ele tá dando preju pra gente, né. É incrível. Vamos pra 35 aqui. Isso aqui tá em 75. Como que tá isso aqui? 2.19. Eu acho que isso aqui tá no limite também. Eu vou diminuir um pouquinho mais ainda o nosso stockpile aqui de armamento, tá. Diminuir um pouquinho mais ali e vamos ver se a gente consegue juntar uma grana aí, tá, galera. Beleza, ok. Deixa aí. Eu vou investir o máximo possível agora no setor industrial aqui, galera. Vamos ver o que que tá. A gente tá em maio aqui e eu tava dando uma olhada, galera. Olha só. Aqui em Sokoto, nós temos tratado de paz com eles até setembro, tá vendo? Daqui a pouco a gente consegue atacar esses caras, ó. Editar e tal, não sei o que. Muito bom. Oh, God. O jogo minimizou. Oh, Deus. Pronto, galera. Let's go. Vamos continuar aqui. Bem, nós temos aqui, nós estamos pesquisando nesse momento bridge-loaded rifles, isso tá, ok? Nós de fato precisamos disso. Nós precisamos fazer clipper design e steamers também. Isso aqui são coisas obrigatórias nesse momento. E depois começar a subir aqui nas bases navais pra gente ter mais base naval. Pra conseguir eventualmente pesquisar, né, pesquisar não, perdão. Conseguir eventualmente colonizar, né? Lembrando que a gente tem que ser pelo menos poder secundário. Por enquanto, nós não somos poder secundário. Isso pode ser um problema pra gente. Mas tudo bem. Como é que tá a nossa fábrica aqui? Isso aqui tá estendendo, né? A gente tá... Era essa fábrica aqui que eu acabei de expandir? Eu espero que seja. Espero que ela esteja lotada. Adoraria. Se bem que isso aqui tá sendo construído, certo? É, na verdade, isso aqui era o projeto que eles estavam investindo. Maybe. É aqui em Morelia, na verdade, né? Ok. E no México, aparentemente, eles estão querendo abrir outra fábrica de licor. Aparentemente, licor aqui é o que há, né? O que dá grana. Deixa eu até olhar aqui. México, cadê? México, a gente já tá encorajando o Craftsman lá, então tá ótimo. Pode abrir uma fábrica de licor aqui. Não tem problema, não. Acho que a gente consegue tankar isso aí, sim, tá, galera? 2.18, tá bom. Clutchman tá diminuindo um pouquinho. Talvez eu tenha que aumentar um pouquinho o budget pra eles, né? Aumentar aqui pra 78, né? Não vou aumentar muito, mas vamos deixar em 78. E beleza, fizemos breached loaded rifles, que significa que meu exército acabou de ficar um pouquinho mais forte. Isso é bom. Tem várias coisas que nós gostaríamos de abrir aqui, galera. Só que eu não posso... Eu não posso ruxar certas coisas aqui. Essa é a grande verdade, tá? Não dá. Simplesmente não dá. Então, até porque nós precisamos disso e disso, depois disso. Então vamos com clipper design primeiro, tá? Abrir aqui clipper design, né? E depois nós vamos com steamers e daí descer um pouquinho nas bases navais. Nós já construímos as bases navais, né? Mas pra evoluir o nível delas, a gente precisa de bastante dinheiro. Então por isso que a gente tá juntando uma certa grana aqui também, né, galera? Lembrando que diminuindo o que eu diminuí ali, eu diminuí aqui um pouquinho as tarifas, né? Isso aqui tende a tornar nossas fábricas, tá? Um pouquinho melhores, tá? Um pouquinho melhores. De repente você tá taxando um pouco menos, tá ganhando um pouco menos de grana. Mas no fundo você também tá fazendo mais dinheiro. Mais dinheiro circular, tá, galera? Aqui em Nova León, que é isso? Boa, Prophylax against Malaria. Isso aqui é uma das coisas que a gente tem que descobrir pra conseguir colonizar. Maravilhoso que a gente já tem isso aí. Lá em Jalisco a gente tá tentando angariar mais crafters. Vou olhar aqui, galera. Morelia a gente tá expandindo. Eventualmente nós vamos ter que trazer mais crafters ali. Ensonora também tá indo. Cara, tem muito, muito licor. Acho que vai ter demais, na real. Eu quero tirar... Eu quero tirar... Em Jalesco não dá, em Durango não dá, e no México não dá. Adoraria colocar um foco aqui de crafters, mas eu não tenho lugar pra tirar por enquanto, galera. Então, deixa aí. Adoraria fazer isso, mas realmente não dá por enquanto. Opa! Passou, galera. Passou, passou, passou o timing. Eu quero justificar a guerra aqui, por favor. Eu quero estabelecer protectorado. Dá 10 pontos. Se eu for pego com 10, vai ir pra 22. Eu acho que 22 ainda tá salvo. Salvo engano, você não pode... Acima de 25 que a galera começa a te atacar. Salvo engano, tá? Espero que eu esteja correto nesse ponto. Mas, ok. Estabelecer protectorado. Cris. Let's go. A gente tem exército aqui, né? Beleza? Não é exército. Faz muito tempo aqui que a gente não cria nenhum general, nem nada. Tem mais exército aqui? Não, por enquanto não. Ok. Como é que tá? 2.18% de clergyman. Tranquilo, tranquilo. Achei que era a galera já me descobrindo, galera. 8.4 de infame. Pegamos bastante até. É muito, galera. Pra ser muito sincero. É, 25 é o máximo. Perfeito. Infelizmente, pegamos muito ali, mas... Enfim, tá bom, né? É o que é? É o que é, galera? Ah, e menos 25% ainda de aquisição. Yeeey. Mais um general aí, por favor. Ok. Socorro. Tem alguém te influenciando? Deixa eu ver. Não me parece, ok? E nós? Tem alguém influenciando a gente? Neutro Cordial. É esse cara que não tá melhorando a relação mais com a gente, né? Isso pode ser um problema. Toma acesso militar. Você não quer? Me dá acesso militar. Também não quer. Aliança. De jeito nenhum. Tá bacana, então, né? É interessante. United Kingdom. E aí, meu querido? Aliança. De jeito nenhum. Toma acesso militar. Eles não querem. Tá bom. Vamos voltar aqui no Império Russo. Vamos começar a melhorar a relação com eles. Porque alguém tem que nos ajudar aqui, né, galera? Não é possível. Nord German Federation. Menos 161. Cara, tá bonito isso aqui, hein? Incrível o suporte que as grandes potências estão dando ao pobre México aqui. Negócio tão maravilhoso, ok? Whatever. Feliz Valiris. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. O War. Aliás, War Justification. Mais 70 dias, ok? Tranquilo. Devagazinho, né, galera? Devagazinho. 33, 18 pontos ali de prestígio. A gente já tá em décimo sexto. Quase uma secundária. Somos uma secundária de Power, né? Isso é bom. Nós estamos evoluindo aqui gradativamente nosso poder industrial. Fico feliz com isso. Vamos ver como é que tá aqui. Isso aqui tá sendo expandido. Aqui tá sendo criado mais uma fábrica. O que aconteceu? Tá bom. Tá bom. Atenção mundial acontecendo. Só que, assim, a gente não tem nada a ver com isso. De um lado é o Otomano e o Império Russo, né? Do outro lado é a Grécia e talvez mais alguém. I don't know. Clipper Convoys. Maravilhosa. Vamos com os Steamers agora. Depois nós vamos começar a subir nossos... Nossos... Glass Factory Angelisco. Pode ser uma boa, na real. Pode ser uma boa. Glass Factory Angelisco é uma boa. Tá bom. Terminando nossos causas velhos, maravilhoso. Deixa eu aumentar o budget aqui do meu exército, né? Importante. Esperar que... Acho que o mês passar pro... Na verdade, os dias passarem, né? Pra nossa moral aqui subir de volta. Tá vendo, galera? Subindo aqui devagarzinho, né? Pra subir aí. A gente vai conseguir fazer alguma coisa. Paga bem caro pelo exército, né, galera? Olha só. A gente tá negativo só a gente tá pagando aqui pelo exército. Mas tudo bem que a gente tá em 30% aqui. Tá achando poucos ricos. Deixa eu achar até um pouco mais aqui, porque a gente tá precisando de grana. Tranquilo? Tranquilo, ok. Vamos declarar essa guerra, galera. Declarar War. Tá? Estabelecer protectorado. Eu não preciso chamar ninguém. Tá ótimo. Perfeito, ok. Guerra contra Sokoto. Vamos fazer isso aqui. Pegar esses caras aqui rapidinho. Eu acho que essa aqui vai ser uma guerra tranquila, né? Nós estamos fazendo Siege rápido, porque aqui nós temos exatamente o cara, o engenheiro, né? Precisa de mais um engenheiro aqui pra ter 100% forte de Siege, né? Mas tá bom. O que a gente tem aqui já é o suficiente. A Áustria aceitou White Peace. A Áustria aparentemente apoiou o lado da Grécia, ok? Perfeito, ok? Mais um ponto aqui. Eu consigo adicionar um War Goal? Consigo... 1.8, talvez? Me daria 5 de Prestígio. Preciso de 15 de War Score. Quanto de War Score eu já preciso pra agora? 66. 16 com 15, 90? Tá bom. Vamos adicionar. Vamos colocar 1.8 aqui. Isso vai me dar 3 de Infâmia. Eu tanco 3 de Infâmia? Eu tanco 3 de Infâmia. Tá? A gente tanca. Então, perfeito. Pega aí. Perfeito, ok. Simplesmente pelo Prestígio, galera. Simplesmente pra ficar um pouquinho melhor colocado aqui. nas nossas posições, tá? Então, 44% aqui. Aqui vai ser rápido, né? Teoria é uma guerra tranquila. Ganhamos um pouquinho de Prestígio. Maravilhoso. Vem pra cá. Maravilhoso, galera. Isso aqui pode nos ajudar. Ah, tô em 17. Olha o God. Eu realmente preciso terminar essa guerra aqui. Angariar esse Prestígio. Perfeito, ok? Pop Growth 02. Legal. Pode vir aqui pra Cassina. Na verdade, vem pra cá. E você, a gente tá com 100%. Ele não tem muito o que fazer, né? Pode anexar 100%. Ele aceitaria essa proposta. Então, anexa aí. Vamos pra 30 de Prestígio, tá vendo, galera? Pulamos bastante Prestígio. E fizemos a anexação completa aqui. Legal. Estados Unidos me odeia, aparentemente. Vamos aumentar a relação com ele também, porque, né? No desespero, a gente faz qualquer negócio. E vamos continuar aumentando aqui com o Império Russo também, né, galera? Por enquanto, o que é isso? Prestígio, militância... Ou vai perder militância? Ah, tá bom. Pode ser isso aqui. Eu quero ver um negócio, galera. Aqui, você... Como é que está... Na verdade... Perdão. Quero vir aqui. Eu quero vir aqui. Ainda tá cordial e eles não estão investindo num posicionamento comigo aqui. Isso é complicado. Sinceramente, não sei mais o que fazer, galera. Não tem muito o que fazer, né? Na real. Na real, na real, não tem muito o que fazer. Clipper Converse Production, ok? A gente não está produzindo isso. Tá. Eu preciso me posicionar melhor aqui no ranqueamento da galera. Vamos pagar por essa fábrica aqui. Deixa essa fábrica aí surgir. De repente, a gente ganha uma grana com ela. A gente ainda tá reunindo as coisas pra conseguir abrir essa fábrica. Tranquilo. Deixa eu ver outra coisa. Eu realmente preciso de mais pessoas trabalhando nessa fábrica aqui. Nossos pontos industriais estão subindo gradativamente. Não dá pra reclamar. Essa fábrica aqui, eu acho que é a Overkill. A gente tá com muito licor agora. Mas tudo bem. Pelo menos a gente tem alguma coisa pra exportar. Essa fábrica aqui em Durango, eu abri ela... Eu expandi ela completamente sem querer. Então, aquele cara ali, ele tá preso ali pra sempre. Essa fábrica aqui já tá com 20 mil trabalhadores. E tem mais craftsmen ali aparecendo. Tá vendo? No México. Eu vou tirar esse cara do México um pouquinho. Tá. Porque eu quero trazer aqui pra Morelia. Morelia, eu quero tirar o cara do México. Tá. Porque essa fábrica aqui, ela vai surgir daqui a pouco. E eu preciso de mais trabalhadores justamente pra trabalhar nela. Tá bom? A Angeliscus tá ok. Durango, a gente tá colocando pessoas ali também. Eu preciso muito trazer pessoas aqui pra Nueva Leon. Mas, por enquanto, tá ok. Armatrizio é o menos 5. Beleza. É, galera. A parte... A parte militar aqui, não tem muito o que fazer. Paper me é uma boa. Mas no México e na Arizona, eu não vou colocar dinheiro aqui. Porque isso aqui, a chance de dar errado é bem grande. Zacateca, salvo engano, já tinha alguma coisa lá, não? Durava que tinha, mas tudo bem. Legal. Deixa eu diminuir aqui de novo a grana que tá indo pros... Que tá indo pra esses caras. Mas, isso aqui é onde? North America. Ok. North America, galera, eu quero fazer pelo menos um Russor, tá? Eu quero... Não, eu preciso de engenheiros aqui, na real. Faz um engenheiro aqui. Beleza. Lá do outro lado, eu quero um Russor e um engenheiro. Pronto. Ok. Basicamente isso. Então, beleza. A gente tem Steamers. Seria maravilhoso ter Iron Steamers e ter Iron Clads e Monitors. Cara, seria. Só que eu preciso começar a expandir minhas bases na Vaes, tá? Então, vamos com o Battleship Column Doctrine aqui. Isso vai me permitir expandir minhas bases na Vaes. Então, deixa eu fazer isso, galera. A gente tá perdendo uma grana aqui. Eu acho que é porque nós estamos comprando as coisas pra treinar os nossos exércitos, certo? Espero que seja, pelo menos. É, de fato era. Ok. Seria que esse budget ainda fosse maior, galera. Muito sincero. Como é que a gente tá aqui? Opa. Clurgement, 2.06% da população. Oh, God. Deixa eu aumentar o máximo aqui. Vou diminuir aqui. Perfeito, ok. Tentar dar uma balanceada, né, galera. Mas talvez a gente tenha que tarifar mais a galera aqui. Vamos pra 32% de tarifas aqui também, ok. Tentar fazer uma grana porque a coisa tá feia. Mais uma fábricazinha foi inaugurada ou foi expansão de alguma? Pode ter sido a expansão de alguém aí. Pode ter sido. Já leio isso que aqui nós já temos craftsmen disponíveis, não, né? Porque todo mundo tá vindo pra essa fábrica aqui, ok. Mas a fábrica de glass vai abrir aqui isso aqui. A fábrica de glass, ela dá um boost aqui na fábrica de vinho. Isso é interessante. Essa fábrica de cimento, ela tá dando prejuízo agora. Esperado, né? Porque eu expandi ela completamente sem querer. E essa fábrica aqui, em teoria, era pra dar grana regular com o outro. No início da jogatina, costuma dar uma grana. O maior problema ali, galera, é que nós não temos... Pra cá, vai. Cara, na verdade, você veio pra cá. Você fica aqui. O maior problema ali, galera, é que nós não temos trabalhadores nessa fábrica, tá? Onde que a gente tem pessoas aqui paradas? Aqui. Novo México tem 2k de pessoas. E aqui também já tem algumas pessoas aqui, tá vendo? Nós enchemos a primeira fábrica. Daí nós vamos lotar a outra e tudo vai ficar maravilhoso. Legal, galera. Legal. Projetos. Paper Mill. E... Zacatecas. Ok. É isso. Karl Marx publicou o Manifesto Comunista. Yes. Tem muitas pessoas investindo em Zacatecas, cara. Não tem como eu proibir isso. Porque eu não acho que seja uma boa. Não, na verdade é uma ótima, né? Zacatecas tem um monte de gente. Hum. Tá bom. Então, Zacatecas. E isso. Vamos colocar uma grana aqui, hein? Vai abrir essa fábrica de uma vez por todas. Perfeito. Ok. Deixar a fábrica acontecer lá em Zacatecas. Pronto. Fábrica de Glazer ali acontecendo. Beleza. Tranquilo, porque a gente vende mais licor e vinho, coisas desse tipo. Tá sossegado, galera. Vamos aqui na diplomacia, na verdade, militar de novo, gerais general. E aqui na parte diplomática, Império Russo. Let's go. Melhora a relação aí, ok. Com você, 178. Cara, vamos aumentando a relação aqui. Quem sabe, né? A gente consiga virar a cabeça desses malditos aqui. Aliança? Não? Ok. Deixa eu ver aqui. Great Power. Tem alguém investindo em mim? Acho que a Inglaterra começou a investir em mim. Tenho a impressão. Tenho a impressão que começou. Adoraria fazer parte da esfera da Inglaterra agora. Aqui, no meu México, inclusive, todo mundo fala inglês. Beleza. Paper Mill no Arizona. Aí, ali, já começa a ficar ruim, né? Porque México, México, Arizona, tem, tipo, 2K de pessoas. Essa fábrica aqui é a maior furada do universo. Excelente. Pera, isso aqui interessa. Steamers Convoy. O que que precisa pra produzir Steamers Convoy, galera? Uma boa pergunta. Não explosivos. Eu queria saber o que que precisa pra produção de Steamers Convoys. Vou colocar aqui. Isso aqui é o que? Isso aqui é explosivo. Ok. Steamers Convoys. Adoraria. Confesso que eu não me lembro como que se olha isso, galera. Steamers Convoys. Steamers Convoys é interessante, galera. Pode dar muita grana e é lá no México. Uma fábrica bem mais cara, né? Uma fábrica bem mais cara. Galera aí colocando dinheiro aí devagarzinho. Não, quer saber? Vamos abrir essa fábrica de uma vez pra todos. 16 mil. Tá bom. Tá bom. Vou comprar essa ideia. Qualquer coisa a gente fecha ela. Qualquer coisa a gente fecha ela. Tá? Mas vou comprar essa ideia aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dê. Clurgement 2.09. Ok. A gente voltou a investir. Então, aparentemente, voltou a acontecer coisas ali. Legal. Como é que tá de Craftsman? Tem algum lugar que Craftsman estão parados? Na verdade, não. Ok. Capitalistas eu tenho um pouquinho aqui no México. É maravilhoso. Como vai abrir uma nova fábrica aqui, eu não vou expandir essas duas por enquanto. Deixa a Steamers Convoys abrir lá. Eu não me lembro o que leva a Steamers Convoys. Steam Transport, legal. A gente tem um tipo de... Opa, o que é isso? Hum. Tá bom. É isso aí. Nova Base Level mais um. Legal. Eu posso ir com mais um nível de Nova Base Level. Não é ruim. Na real, já vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E o que der pra ir fazendo aqui, galera, nós já vamos expandindo. Olha só. Vamos começar... Vamos começar desse lado aqui, vai. Aqui eu tenho uma base naval? Não. Aqui eu tenho uma base naval, tá vendo? Só que olha o preço que custa. R$17.000, tá? R$17.000 pra expandir. Mas muito caro. Muito caro. Então, a gente expandiu uma. Vamos expandir duas aqui e ficar quieto, né? Porque a gente não tem tanta grana assim. Talvez três. Talvez dê pra expandir três. Ok. Aqui nós temos mais um. Expandir aqui também e pronto. Ok. Agora a gente tem que segurar uma grana pra expandir de novo. Lembra que eu falei que era caro, galera? É caro pra um caramba. E a próxima evolução custa o dobro, tá? É... Trinta e poucos mil, né? Então, expandir base naval é uma coisa bem cara. Hum. Plurality. Ok. Legal, legal, legal. Hum... Essa fábrica ainda não abriu. What the fuck? Toda hora precisa de produto lá, pô. Vamos colocar mais dinheiro. Vamos tentar abrir essa fábrica de uma vez por todas. Começou a abrir? Legal. Beleza. Tô feliz. Ixi... A gente vai precisar de carvão e de steel? É sério isso? Tá, são dois negócios bem ruins de se ter, né? Bem caros, eu diria. Mas tá bom. Em dialisco aqui a gente tá tentando melhorar as fábricas. A gente já tá em décimo quinto, trigésimo oitavo na questão industrial. Legal, né? México industrial, galera. México industrial. Vamos fazer isso aqui. Build army. Não dá. Perfeito. Eu quero as pessoas mais de ingoísto possível. 10% a mais de favor dos de ingoístas. Hum... Tá bom. Depois disso aqui, galera, o que dá pra fazer? Dá pra gente ir melhorando o exército, né? Pra tentar, eventualmente, lutar um pouco melhor contra o... Ah, eu preciso disso aqui. Research points. Uau, eu realmente preciso disso aqui. 1860. Tá disponível desde 1860. Aquilo ali a gente precisa, galera. Então, depois disso aqui, nós vamos, na verdade, buscar esses research points aqui. Isso aqui é obrigatório pra gente, né? Biologismo também seria. Ciência da Educação, migração, etc. Mas aquilo ali não dá pra deixar passar. Isso, eu quero... Confesso que eu não me lembro. Lindicans, partindo, partindo imperialista, ele é mais moralista, ok? Ah, então eu quero... Ops, eu olhei errado, né? O partindo imperialista, ele é mais residency. Então, vocês, eu quero o máximo favor de residency. Certo? Certo, ok. Beleza, ok. Dá um pouquinho de rebeldes. Dá um pouquinho de rebeldes, né? Mas é isso. Transport, polarity, etc. Maravilhoso. Essas fábricas aqui, eu realmente não vi investir dinheiro nelas. Eu não acho que vale a pena. Vamos ver aqui. Mais uma fábrica aberta. Qual foi? Opa. Tá bom. Partido Conservador e Reacionário. Mas o Partido Imperialista... Uou, trocou? Yes! Agora já somos o Partido Imperialista, tá vendo, galera? Então, agora eu posso controlar o que eu quero abrir, tá vendo? Maravilhoso, galera. Muito, 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 muito bom, tá? Muito bom, muito bom. Legal demais isso aqui. Fico feliz que agora a gente tem esse controle aqui, né? E a gente tem o controle total do budget aqui, normalmente. Então, beleza. Colocamos o Partido que a gente queria no... No poder. Ok? Qual fábrica que abriu? Com certeza que eu escutei o barulho, mas não tenho a mínima ideia de qual fábrica foi. Olha, no Eva Leon, né? Tá começando a aparecer trabalhadores ali. Já tem mil trabalhadores aqui. Legal. Então, a vida da galera tá começando a mudar por causa do trabalho aqui, né? Muito legal, muito interessante. Aqui no México... Furniture... Nós deveríamos abrir furniture nesse lugar aqui. O problema é que praticamente não tem ninguém aqui, né? Mas furniture seria uma bela fábrica, uma bela edição de fábrica. Deixa eu só ver. Ela tá em Yucatán. Deixa eu até olhar isso. População de Yucatán é quanto? Qual é a população de Yucatán? 161 mil. É bem pequena. Bem, bem, bem pequena. Na Catecas a gente tem Glass. É, meio me essa fábrica aqui também. Aqui que nós deveríamos ter fábrica de furniture, pra ser muito sincero. Onde que é essa região? Deixa eu achar ela. Durango, Jalisco, México, Morelia, Nuevo León, Sonora. Cara, cadê? Tá, vamos no LED. Zacateca é aqui? Ok. Esse lugar aqui é Zacateca. Vamos olhar os RGOs desse lugar, galera. Aqui nós temos peixe, ok? Temos mais peixe. Temos ferro. Interessante. Tá bom. Peixe. Temos Lumber. Interessante também. Temos grãos. Frutas. E grãos. Tá. Tá. Então, de fato, abrir uma fábrica de licor ou alguma coisa desse tipo aqui em Zacatecas não é uma ideia, tá? Não é uma ideia. Eu quero trazer um pouco de... Eu quero começar a encorajar um pouco de trabalhadores aqui nos Zacatecas. Talvez nós pudéssemos trazer o pessoal de Jalisco pra cá. Talvez. Vamos trazer o pessoal de Jalisco pra cá. Perfeito. Ok. E Morelia. A gente pode tirar de Morelia também, né? Eventualmente aqui tá tranquilo. E eu vou trazer o de Morelia para Nova Leão. Perfeito. Esse gerenciamento aqui. Lugar aqui, galera. Tanto uma fábrica de... Cara, dá pra abrir uma fábrica de Kennet Food aqui, hein? Sinceramente dá, porque... Cara, tem tudo pra Kennet Food ali, na verdade. Olha só, galera. Nova Leão... Nova Leão... Nova Leão não. Perdão. Cadê? Zacatecas. Ok. Uma fábrica de Kennet Food... Eu não sei se eu consigo abrir uma fábrica de Kennet Food, pra ser sincero. Mas... Se eu fosse abrir, na verdade, eu consigo. O que eu preciso? Eu preciso de Iron. Eu preciso de gado. Lá não tem gado. Mas lá tem peixe e lá tem grãos, tá? Então, essa fábrica aqui seria excelente pra gente. Seria uma fábrica que daria uma grana ali. Tá bom. Ok. Eventualmente a gente abre essa fábrica ali. Por enquanto a gente tá tranquilo, né? Vamos dar uma segurada. Paper Mill seria horrível. Paper Mill nesse lugar aqui é completamente perdido. Nessa fábrica aqui eu não vou colocar um centavo. Não vale a pena. Essa fábrica aqui é total arriscada. Steamer Shipyard nesse momento. Vamos tentar, galera. Isso aqui já foi expandido. Tá sendo expandido, na verdade. Aqui tem mais uma base naval que a gente poderia expandir. Eu vou... Eu vou concentrar minha grana nisso. Onde mais tem uma base naval? Aqui tem outra base naval em Colima. A gente pode expandir depois. A gente faz essa expansão depois. Já tá em décimo quarto, galera. Décimo quarto. Yes! Isso porque nós nem temos tantos capitalistas, assim, né? São poucos capitalistas, ó. Tá vendo? A população capitalista aqui é pequena, né? Deu maravilhoso se a gente conseguisse reduzir isso aqui pro mínimo, assim, né? Daí sobraria muita grana na mão dos capitalistas. E eles começaram a investir mais pesados ainda nas nossas fábricas. Isso acontece, tá? E fora que... Não se trata exatamente da ascensão. Então, se trata de mais grana na mão desses caras pra investir na gente mesmo. Entendeu? Mais ou menos isso. O Estados Unidos já tá me olhando torto ali. Tá perto, né? Tá perto da guerra. Rússia, 170, ok? Aumentar a relação com o Cé. Perfeito. Vou continuar aumentando aqui com os Estados Unidos também. Eu deveria estar focado nisso aqui, pra falar a verdade. Tirando esse negativo aqui de uma vez por todas deles. Mas, por enquanto, eu ainda não o fiz. Ainda tá hostil, neutral, cordial. É, eles começaram a aumentar a influência em mim, mas muito pouquinho. Muito pouquinho. Eu não vejo essa aliança com o Reino Unido saindo tão cedo. Pra ser muito sincero, tá? Pra ser muito sincero. Ah, isso é um problema. Porque o nosso prestígio vai pro espaço aqui, né? Eles olham eles, galera. É o que é de se jogar com o México e não tratar dos Estados Unidos no início do jogo. 17 mil pra expandir mais essa, ok? Vou focar aqui nas bases navais por enquanto, tá, galera? Ok? Ok, naval base level. Legal. E agora, galera, vamos aqui pra cultura, né? Eu preciso do empiricismo pra research points mais 50%. Ok, nós já deveríamos ter pesquisado. Ah, tá bom, né? Bom, poderia ser pior. Poderia ser melhor também. Legal, meu budget tá bacana. Tá decente. Está subindo aqui no ranqueamento. Bem interessante. Vamos aqui no LED. Vamos ver aqui o Total War Score. Nós estamos aqui. O cara que tá aí em cima tá com 101 pontos, né? O que é o distante da gente? 5 pontos de distância, mais ou menos. Ok. A gente consegue pegar esses caras aí, galera. Dá pra pegar, hein? E lá vem de novo, né? Lá vem de novo. Ele quer o Texas agora. É o Texas? Não. O que que ele quer? Qual que é o War Goal? O War Goal é qual? Ei, deixa eu ver o War Goal, pô. Arizona. Agora ele quer o Arizona. Arizona é esse cara, né? Ou o Mexican Arizona. Pera, o que que você quer, exatamente? Mexe ou no Arizona. É, exatamente. Ele quer essa província aqui. E, galera, de novo, né? Assim, não dá. Simplesmente é bobagem tentar qualquer luta aqui, né? Os caras têm 81, eu tenho 44. O exército é muito inferior comparado ao deles. Daria pra tentar lutar? Poxa, até daria. Até daria, né? Principalmente se meu exército todo estivesse aqui. Principalmente se meu exército todo estivesse aqui. Se a gente rolar algum cara muito bom aqui de ataque. Aqui eu tenho esses dois caras. A gente pode tentar fazer alguns guardas aqui. Não seria ruim. Não seria terrível, pelo menos. Eu poderia tentar mobilizar e tudo mais. Mas eu vou dar uma segurada, eu acho. Sabe o que que eu vou fazer, galera? Cara, você é cordial comigo. Você poderia me ajudar, né? Você não aceita. Acesso militar, não aceita. Te dou acesso militar, também não. Aliança. 44, o cara me odeia. Deixa eu ver uma coisa. O que que vem da infâmia aqui? Menos 38 da infâmia. Estão tirando a infâmia. Esse cara quase se alia a mim. Isso é interessante. Bom, de qualquer forma, galera. Eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Eu agradeço a todos que acompanharam até agora. Vamos tentando levar isso aqui, né? A gente vai ter que investir mais na parte industrial, na parte militar. Eventualmente, tomar essas coisas que os Estados Unidos estão tomando da gente. Eventualmente. Não sei se isso vai ser possível. Mas, por enquanto, é isso aí. Mais que prazer em vocês comigo. Aquele abraço do Arca. E até mais. Tchau, tchau.